Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Décima Sexta Romaria Nacional do Terço dos Homens Celebrar a palavra de Deus na casa da mãe Tua palavra é luz do meu caminho Terço dos homens Homens do Terço Homens do Terço Homens do Terço, Terço dos Homens Bem-vindos Bem-vindos ao Santuário Nacional Nesse momento solene Nesse momento bonito Em que o Brasil inteiro se encontra na casa da mãe Em oração Muitas mulheres participando Bem-vindas também Mulheres dos homens do Terço Você que reza aqui na casa da mãe Você que reza lá em casa conosco Nosso carinho, nosso abraço A nossa saudação fraterna Irmãos e irmãs O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Está em festa Milhares de homens estão reunidos na casa da mãe Aparecida Para a décima Sexta Romaria Nacional do Terço dos Homens Uma linda história de bênçãos e de graça Que teve início em 2009 Com pouco mais de 600 homens Hoje somos milhares Fortalecidos pela fé Pela oração Pela perseverança nesta caminhada Aqui estamos para pedir Para louvar Para agradecer por tantas graças E bênçãos alcançadas Em nossas vidas Em nossos grupos de Terço dos Homens Irmãos e irmãs Somos regidos pelo Espírito Santo Por Jesus E pelo carinho materno de Nossa Senhora Com alegria Iniciemos este momento profundo Solene de oração Acolhendo o maior Terço Móvel do Brasil O Terço Gigante de Leodora E acolhendo com muito carinho A imagem de Nossa Senhora Aparecida A Padroeira do Brasil Fiquemos em pé E vamos cantar o canto inicial Com o nosso querido padre Antônio Maria E com os homens do Terço Canta, hein, João? Canta, hein, João? Mãe admirável Mãe do santuário O mundo sem fé Na dor se consome Ajuda este mundo Com o Terço dos nós No teu santuário No teu santuário Que é fonte e bênção Nasceu a missão Dos homens do Terço Santuário da nova evangelização Escola de nossa santificação Levante o Terço Levante a voz Canta, hein, João? Canta, hein Mãe admirável Mãe do santuário O mundo sem fé Na dor se consome Ajuda este mundo Com o Terço dos homens O Terço é presente De tua ternura As mãos que o levam São nossas santuras O homem rezando Se torna menino Que pode mudar Do mundo destino Cantemos forte Ó Mãe e Rainha Do Santo Rosário Mãe admirável Mãe do santuário O mundo sem fé Na dor se consome Ajuda este mundo Com o Terço dos homens O Terço tem contas Que é meditado Mas tu, Mãe, não contas O nosso pecado Convidas a todos O Terço é do povo Só queres que o homem Seja o homem novo Forte! Com fé! Ó Mãe e Rainha Do Santo Rosário Mãe admirável Mãe do santuário O mundo sem fé Na dor se consome Ajuda este mundo Com o Terço dos homens É tua escola O Terço ele é luz Ninguém como tu Sabe mais de Jesus O Santo Evangelho O Santo Evangelho Ensina de novo Teu Terço é a Bíblia Que Deus deu ao povo Levante o braço Ó Mãe e Rainha O Santo Rosário Segurando o Seu Terço Mãe admirável Mãe do santuário O mundo sem fé Na dor se consome Ajuda este mundo Com o Terço dos homens Nós Ave Marias Que aqui repetimos Falamos do amor Que por te sentimos Com o Terço na mão Em santas vigílias Rezamos unidos As nossas famílias Ó Mãe e Rainha Do Santo Rosário Mãe admirável Mãe do santuário O mundo sem fé Na dor se consome Ajuda este mundo Com o Terço dos homens No teu santuário Que é fonte e peço Nasceu a missão Dos homens do Terço Santuário da nova Evangelização Escola de nossa Santificação Com fé Ó Mãe e Rainha Do Santo Rosário Mãe admirável Mãe do santuário O mundo sem fé Na dor se consome Ajuda este mundo Com o Terço dos homens Ó Mãe e Rainha Do Santo Rosário A salva de palmas A Nossa Senhora Mãe do Santuário Nossa Mãe, Rainha O mundo sem fé Na dor se consome Ajuda este mundo Com o Terço dos homens Mãe do povo brasileiro Mãe do povo brasileiro Modelo de seguimento Do próprio Jesus Maria colocado em seu trono Maria colocada em seu trono Mais uma salva de palmas A Maria Nossa Mãe Rainha padroeira Do povo brasileiro Irmãos e irmãs Meister Meister Ele é o assessor Nacional Do movimento Da Mãe Rainha Três vezes Admirável de Schoenstatt Eu quero pedir aos senhores Concelebrante Aos irmãos Que se apresentem Por favor Irmão Diego Joaquim Missionário Redentorista Santuário do Divino Pai Eterno Trindade Goiás Boa noite a todos Meu nome é João Sena Sou da família Da paróquia de Santa Terezinha Do Menino Jesus De Itaú de Minas E sou irmão do Terço Irmão de todos os irmãos do Terço Eu sou Eu sou o João Lousano Sou de Bojiguaçu Dom Gil Antônio Moreira Serviço Metropolitano Juiz de Fora Referencial do Terço Dos Homens no Brasil Irmão Alain Missionário Redentorista Aqui de Aparecida Dom Sérgio Kcheve Bispo de Arassatuba Aqui no Estado de São Paulo Dom Mariano Daneschi Bispo auxiliar Da Arquidência de Campo Grande Mato Grosso do Sul Dom Fernando Arias Rifam Bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney De Campos Rio de Janeiro Bonito E agora com o padre Eduardo Catal Faz nossas orações Não é preciso dizer da nossa grande alegria Em receber vocês aqui A nossa alegria Está estampada no nosso rosto No nosso sorriso No nosso coração Em nome do Santuário Nacional Em nome dos missionários redentoristas Eu gostaria de dizer Dom Gil Antônio Que nós temos um grande privilégio O privilégio De receber esta Que está entre As maiores E as mais queridas Romarias Que o Santuário Nacional Recebe anualmente Sejam sempre Bem-vindos O Santuário Nacional É a casa Da mãe É a casa Da família Dos devotos É a casa Dos homens Do terço Pelo sinal Da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Divino Jesus Nós os oferecemos Este terço dos homens Que vamos rezar Meditando os mistérios Da nossa redenção Concedem-nos Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Deus E Nossa Mãe As virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E as graças De ganharmos As indulgências Desta santa devoção Irmãos e irmãs Vamos colocar Neste momento As intenções Que estão no coração De cada um de nós Rezar por aqueles Que estão lá em casa Rezando conosco Rezar por aqueles Que já partiram Em nome De todos Que já eram Do terço dos homens Já estão no céu Queremos rezar Pelo Senhor José Roberto dos Santos Que é o papai Do Padre Fabiano De Uberaba Que não perdiam A Romaria Mas já está Rezando conosco No céu Coloque as suas Intenções E nós vamos Cantar As intenções Elas De nada De nada Não perdiam Não perdiam De nada E desu De nada Enquieta De nada De nada De nada O De nada Do Do De nada Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vive, proclama e professa como sinal de unidade da própria fé, como sinal da graça de Deus Rezemos juntos Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Fôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Revisão dos Pecados Na Ressurreição do Mundo Em honra à Santíssima Trindade Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não te deixeis cair em tentação Mas me trai no mal, amém Em honra a Deus Pai que nos criou Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Em honra a Deus Filho que nos remiu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Em honra ao Espírito Santo que nos santifica Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Nossa Senhora Aparecida São José, cantemos Cantemos Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria Levante o seu braço, levante a sua voz Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Meu querido irmão Meu querido irmão, minha querida Você que está lá em casa Você pode também colocar as suas intenções Para esse momento de oração Ligue para 0300 210 1210 Faça parte da grande família que reza e evangeliza Família dos devotos E agora eu quero convidar o Guilherme Machado Para apresentar algumas intenções Dos homens do Terço que estão aqui no Santuário Rezando Boa tarde, irmão Viveiros Boa tarde a todos os homens do Terço Que estão conosco aqui no Santuário Nacional de Aparecida E boa tarde para todo mundo acompanhando a gente Pela Rede Aparecida de Comunicação Isso mesmo, irmão A gente quer, primeiramente, então, reforçar Essa participação dos amigos de casa Você que está nos acompanhando Pode deixar a sua intenção com a gente Ligando para o nosso telefone Ligue para a Casa da Mãe no 0300 210 12 É por esse canal também que você consegue Fazer parte da nossa grande família Família dos devotos E lembrando que você também pode fazer parte Da nossa transmissão Postando uma foto bem bonita Está aí, rezando o Terço Junto do seu grupo Junto da sua família Na sua casa, na sua comunidade Tira uma foto e posta com a hashtag Aquele joguinho da velha, sabe? Escreva assim Sou homem do Terço E a sua foto pode aparecer aqui Na nossa transmissão, combinado? E durante esse momento A gente vai trazer aqui As intenções que os homens de fé Que vieram até a capital Mariana da Fé Trazem consigo Vou conversar com o primeiro amigo aqui Como é que é seu nome? É Paulo Paulo Roberto Veio de onde, Paulo? Eu vim de São Bernardo do Campo Região Anchieta Paróquia Santo Antônio Oh, que bênção E Paulo, fala pra gente Que intenção que você está trazendo, então Para esse Santo Terço Primeiro lugar, minha família Para que Nossa Senhora Para que ela cubra com o seu manto A minha casa Minha esposa E meus filhos Segundo lugar, minha comunidade Meu páro com José Arculano Diáco Munguido E toda a comunidade De São Bernardo do Campo Obrigado, Paulo Estaremos rezando Então, com você E pelas suas intenções É bom, Paulo, lembrar A gente vê essa participação bonita Também Dos padres Das lideranças Nas comunidades Incentivando O movimento do Terço dos Homens Por esse Brasil Tem mais um amigo aqui Que quer deixar a sua intenção Como é que é seu nome? José de Carvalho Sou da Paróquia Sagrada Coração de Jesus No Cariru Ipatinga Minas Gerais E da Diocese de Itabira Coronel Fabriciano Estamos trazendo aqui 56 homens Que rezam o Terço Conosco Todos os dias E estamos pedindo Para os que ficaram lá Inclusive Tem um adoentado E estão pedindo por ele Estaremos rezando juntos Então, viu? Que bonito Movimento grande 50 homens É o que a gente tem visto, né? Várias caravanas Com muitas pessoas Romarias Com muitas pessoas Chegando ao Santuário Nacional De Aparecida Tem mais um homem de fé Aqui que vai falar com a gente Seu nome? Maxwell Veio de onde, Maxwell? Eu vim de Guaranés Do sul de Minas Gerais Paróquia Mãe Rainha Olha aí, povo mineiro Sempre participando Desse momento especial Que é a Romaria Nacional Do Terço dos Homens E que intenção você quer Trazer para esse terço? Eu gostaria de rezar Primeiramente Pela minha paróquia Mãe Rainha Pelo Padre Claudemir Pela Paróquia Santa Bárbara Também O Padre Reginaldo E também Pelo nosso grupo Do Terço dos Homens Da Paróquia Mãe Rainha Pelo José Catolino Coordenador Pela Paróquia de Santa Bárbara Coordenador Clodoaldo E pelo Terço dos Homens Do nosso Distrito De Santa Cruz da Prata O nosso amigo Sou Francisco E pelo nosso Bispo Da Diocese de Guaxupé Dom José Lanzaneto E também Por todos os meus amigos Pelos doentes Pelos necessitados Que precisam da nossa oração Vamos nessa força Nessa confiança Rezar juntos Maxwell Obrigado Pela participação Com a gente Maxwell Inclusive Que falou Que vem todos os anos Aqui E esse é um relato Que a gente ouve Com frequência Muitos homens Que todos os anos Estão juntos Com a gente Para rezar o Santo Terço No Santuário Nacional De Aparecido Irmão Viveiros Obrigado Guilherme Irmãos e irmãs Contemplar os mistérios gozosos Significa adentrarmos Na profunda alegria cristã A campanha da fraternidade Deste ano Nos ensina Que o verdadeiro cristianismo Precisa de muita humanidade Afinal Somos todos irmãos e irmãs Maria Ao dizer seu sim Nos mostra a virtude humana De humildade Diante de Deus Contemplemos O primeiro mistério gozoso Do primeiro mistério Da alegria Contemplemos Quando o anjo do Senhor Anunciou a Maria Dizendo que ela seria a mãe A mãe de Jesus O Messias Salvador Dizendo que ela seria a mãe A mãe de Jesus O Messias Salvador Vamos ouvir um texto bíblico Uma leitura bíblica Do Evangelho de São Lucas Diz-lhe o anjo a Maria Alegra-te, ó cheia de graça O Senhor é contigo Não tenhas medo, Maria Porque Deus se mostra bondoso contigo Conceberás em teu seio E darás à luz um filho E lhe porás o nome de Jesus Maria respondeu Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo tua palavra Escolhemos como tema Dessa décima sexta Romaria Nacional Do Terço dos Homens Uma frase muito bonita Que nos faz Acolher e ouvir A palavra de Deus Celebrar a palavra de Deus Na casa da mãe E desde a primeira Até a última página Da Bíblia A palavra de Deus Nos fala Da graça especial Da revelação Da presença de Deus Na nossa história Na nossa vida A carta aos hebreus Chega a lembrar Que de muitas maneiras E de muitos modos Deus se revela Se aproxima Entra em contato Com cada um de nós E a revelação É sempre Um encontro A revelação de Deus É sempre um encontro Que nos transforma Mas a plenitude A profundidade Da revelação Começa Nesse primeiro mistério É o anúncio O anúncio Do anjo Gabriel A Maria Um anúncio De esperança De alegria Um anúncio De contentamento E o anjo Tem a sensibilidade De perceber O medo A insegurança A estranheza De Maria Por isso Ele se antecipa Não tenhas medo Maria Nós Homens Do terço Somos pais Amamos Nossas filhas Nossas esposas Nossas mães E protegemos E defendemos As mulheres Por isso Nesse primeiro mistério Nós rezamos Para que em nossas Famílias Em nossas casas O respeito Seja A primeira E a mais Definitiva Palavra Respeito Pelas nossas Esposas Pelas nossas Filhas Pelas nossas Mães Pelas nossas Irmãs Que tenhamos A alegria De anunciar De anunciar Esperança Perdoai Perdoai as Nossas ofensas Assim como Nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido Não nos Deixeis Cair em Tentação Mas Livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres E bendita Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres E bendita É o fruto De vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Suas vozes Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois Vós Entre as mulheres E bendita É o fruto De vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos E trai-nos Do fundo De a Perdoai-nos Todos Nosso céu E socorremos Principalmente As mães Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Cantemos Maria de Naza Amém Amém Maria Mãe de Jesus Irmãos e irmãs Deus escuta E atende Quando a gente Reza com fé Vamos ouvir Um lindo testemunho Do Sr. Edson Fritólia Da paróquia Nossa Senhora da Glória Aqui de Guaratinguetá O meu testemunho Hoje É sobre a minha filha Caçula Isabel De 18 anos O ano passado Ela teve Umas alterações Nos exames E começamos A investigar No dia Do meu aniversário Em maio Recebemos a notícia Que Talvez Qualquer pai Não gostaria De receber Ouvimos do médico Que nossa filha Que nossa filha Estava com câncer No primeiro exame Descobrimos que a doença Já estava Em um estágio 4 Um estágio Muito avançado De alto risco E também Estava com trombose Estava com trombose Foi internada Imediatamente E os médicos E os médicos Disseram Que ela ficaria Oito semanas Internada E nós dobramos O joelho Começamos Começamos As nossas orações E graça A nossa E a de vocês Ela ficou Uma semana E meio Depois disso Começou Vários ciclos De quimioterapia Além de duas cirurgias Uma na medula E a outra No pulmão Depois de muitos exames Tivemos a melhor notícia No final do ano A resposta das nossas orações 90% Da doença Tinha sido combatida E começou em janeiro A radioterapia Onde ela veio ter Várias Complicações E reações Mas Sempre amparada Pela Mãe Santíssima Deus Já cumpriu A promessa Que nos fez Deu a ela a cura Só nos resta Esperar os próximos exames E poder dizer Ela venceu o câncer Os planos de Deus São maiores Que a gente imagina Sem eles Não teríamos passado Pelo deserto E chegado Até aqui Não tenhamos medo Sejamos fortes E corajosos Amém Amém Uma salva de palmas Edson Parabéns Pela fé Obrigado por esse testemunho Tão bonito Coloquemos mais algumas intenções Segue aqui ao redor do altar Do Santuário Nacional de Aparecida Acolhendo intenções Trazidas por esses homens Que vieram rezar conosco Nesse fim de semana Vou conversar com mais um amigo Homem de fé aqui Como é que é seu nome? Edilson Edilson veio de onde? Eu vim de Vitória da Conquista Na Bahia Lá da Paróquia Santa Luzia Texto dos Homens E nós veio um grupo de 40 homens Nós estamos aqui rezando E as intenções que eu vim trazer aqui É para nós rezar todos Pelaqueles que estão enfermos E especialmente Aqueles que estão fazendo tratamento oncológico Que eu sei que a luta não é fácil Mas a vitória é certa Eu prometi para eles Cada um dos meus amigos lá Que eu conheço Que faz o tratamento Que eu vim na casa da mãe Trazer as intenções deles E estaremos rezando por essas intenções Edilson Obrigado por trazer essa intenção Colocar diante de todos os irmãos Aqui no Santuário Nacional É algo que a gente tem visto muito Esses homens trazem testemunhos E intenções próprias Mas também trazem na bagagem Intenções, pedidos e orações De todos que ficaram em suas comunidades Vou perguntar para o senhor também Como é que é seu nome? É Valdivino Buava Veio de onde, Valdivino? Eu vim de Ponta Grossa, no Paraná E que intenção que o senhor traz para o Terço? Eu quero colocar todos os homens Da Diocese de Ponta Grossa E que Deus abençoe cada um deles E que eles continuem sempre firmes Na caminhada que iniciaram Porque é uma benção Esses homens do Terço Está recuperando muitos homens Que estavam afastados da igreja Hoje estão servindo novamente ao senhor Que Deus abençoe cada um deles E suas famílias Amém! A gente vai vendo, né? Que a partir do Terço dos Homens A fé na nossa igreja Principalmente no público masculino Vai ficando mais viva Tantos exemplos bonitos que a gente vê E o Terço dos Homens também vai crescendo Cada vez mais Porque as novas gerações vão chegando Olha aqui Um pequeno homem que está aqui Para rezar o Terço com a gente Como é que é seu nome? Gabriel Tem quantos anos, Gabriel? Doze E veio de onde? Bom despacho, Minas Gerais Olha aí, Gabriel Que intenção que você quer trazer Para o Santo Terço Nessa tarde bonita aqui no santuário Agradecer muito Que eu estava com dengue Pouco tempo antes de vir Eu estava mal Eu não ia conseguir vir Eu estava cuidando bastante de mim Porque eu queria vir muito aqui Na casa da mãe É muito bonito Estou muito feliz Que poucos dias antes da viagem Um dia Eu fiquei melhor Consegui vir aqui O poder da oração, viu, Gabriel? Obrigado, então Por ter trazido esse testemunho também A gente vê a família Os amigos Todo mundo fica emocionado, né? E que bonito a gente vê Uma criança Um menino tão jovem Trazendo um testemunho forte Como esse Que a gente possa, né, irmão Viveiros? A partir de um exemplo como esse Incentivar outras famílias A levarem já os meninos Desde pequeno A participarem do Terço dos Homens Parabéns, Gabriel Irmãos e irmãs A oração do Terço é bíblica É cristológica É uma oração comunitária Que gera fraternidade entre nós É a melhor maneira De testemunharmos Nossa irmandade E fortalecer a cultura Do encontro e do diálogo Assim como fez Maria Ao visitar sua prima Isabel Contemplemos O Segundo Mistério Gozoso No Segundo Mistério da Alegria Contemplemos O momento em que Maria Visita Isabel Que fica sabendo Que sua prima seria A mãe de um menino O Messias Salvador Que fica sabendo Que sua prima seria A mãe de um menino A mãe de um menino O Messias Salvador Do Evangelho de São Lucas Naqueles dias Maria partiu em viagem Entrou na casa de Zacarias E cumprimentou Isabel Logo que Isabel ouviu sua saudação O menino saltou de alegria em seu seio Isabel ficou cheia do Espírito Santo E exclamou em alta voz Tu és bendita entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Bem-aventurada Aquela que acreditou Que se cumpriria O que lhe foi dito Da parte do Senhor O Evangelho de São Lucas É o Evangelho sensível Aos detalhes As observações O Evangelista presta atenção Naquilo que está acontecendo Na história da salvação Assim como no primeiro mistério São Lucas anota Que Maria teve medo Diante da sua missão Sentiu insegurança No segundo mistério Lucas faz questão de dizer Que logo após o anúncio do anjo Ela se dirige apressadamente A casa da sua prima Isabel Maria não vai de qualquer jeito Ela tem pressa Ela se antecipa Ela vai além Ela se dirige apressadamente Porque o serviço É a sua missão Nós Homens do Terço Também aprendemos De Maria A bonita lição Da disponibilidade Do serviço Sem esperar Nada em troca Porque nós temos pressa Nós vamos além Nós nos antecipamos E queremos que o nosso anúncio Que o nosso anúncio Seja de esperança De alegria Porque nós anunciamos O Cristo O Cristo que vem Para nos salvar A visita de Maria A sua prima Isabel Simboliza A cultura Do cuidado Simboliza A amizade social Tema tão bonito Escolhido Para a campanha Da fraternidade Este ano E nós queremos Visitar Não apenas Os nossos parentes E amigos Queremos visitar Cristãos Que estão longe De Deus Queremos visitar Aqueles que precisam De fato Ouvir a proclamação Do evangelho Do evangelho Da justiça Do evangelho Do bem comum Do evangelho Da fraternidade Rezemos Pai nosso Que estáis no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graças O Senhor É convosco Bendito Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto De vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito Bendito Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendito Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém 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 Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as malas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário Rogai por nós Santa Rita de Cássia Rogai por nós Cantemos Santa Mãe Maria Santa Mãe Maria Nesta travesqueia Cobra-nos teu mal Santo cor de anil Guarda a nossa vida Mãe aparecida Santa Padroeira do Brasil Amém Levante o braço Levante a voz Levante o terço Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Irmãos e irmãs, vamos conhecer o testemunho do senhor José Arnaldo Perilo Da cidade de Rio Claro, estado de São Paulo O meu testemunho é sobre o milagre que temos em nossa casa Meu primeiro neto, Ney, ele nasceu no dia 26 de dezembro Com síndrome Down, sendo ainda cardiopático e diagnosticado com leucemia E desde que nasceu, ficou seis meses na UTI Com apenas 20 dias de vida, passou pela quimioterapia No quarto mês, pegou a convide, que fez ficar 25 dias entubado Mas mesmo vendo este sofrimento do Ney, nunca desanimamos ou perdemos a nossa fé Em Deus, em Nossa Senhora Aparecida, sempre participamos da missa pela TV Aparecida e rezamos o Santo Terço Ano passado, com o grupo dos homens da minha comunidade Participei da rumaria do Terço dos homens Aqui do santuário Diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida Eu ajoelhei e pedi que ela curasse meu netinho Fiz um pedido que se ela curasse o Ney Eu viria aqui agradecer e dar o testemunho Desde este milagre Tenho a certeza que Nossa Mãezinha me ouviu Por sua intercessão a Deus, nosso Pai Maior Hoje eu olho para meu netinho e vejo o exemplo de resilência Após vencer a leucemia, a convide e a cirurgia cardíaca Agora, com um ano e dois meses, o Ney é nosso maior orgulho Cresce forte, esperto, cheio de saúde Eu e minha família só temos a agradecer O nosso Terço dos homens Que junto oramos E pedimos pelo meu netinho Pelo meu anjinho Mas meu maior agradecimento É a Nossa Senhora Aparecida Pois temos certeza Que se o Ney está hoje conosco É somente por milagre dela E ele é o nosso menino milagre Muito obrigado a todos Que nos ajudaram Com vossas orações, terços e pedidos Amém Amém Uma salva de palmas Senhor José Arnaldo Obrigado pelo testemunho E que o Ney seja uma bênção de Deus Que bonito Oi irmãos e irmãs Vamos colocar mais algumas intenções dos devotos Agora a gente vai ouvir a intenção Que um amigo que veio da Diocese de Frederico Westphalen No Rio Grande do Sul Para rezar com a gente Quais são as intenções dele Como é que é o nome do senhor? José Armando Grassi Eu vim aqui de modo especial Para agradecer as graças alcançadas Rezar por todos os terços dos homens Da Diocese de Frederico Westphalen No Rio Grande do Sul De modo especial pela saúde De todas as famílias Da minha comunidade Nós temos um grupo Grupo de Santa Luzia E também rezar Pela saúde da minha família Por todas as pessoas Que necessitam Da nossa comunidade Amém Rezaremos junto Com o senhor E tem mais um amigo Homem de fé Aqui para falar com a gente Como é que é o nome do senhor? É Vilmar Maieschi Seu Vilmar veio de que cidade? Linácio Martins No Paraná Seu Vilmar fala para a gente Então que intenção o senhor traz De maneira especial hoje A casa da mãe aparecida? Quero agradecer a mãe aparecida Por ela ter me ajudado A vencer o Covid E hoje poder estarmos aqui Com o nosso terço dos homens Comemorando onze anos Do nosso terço Obrigado mãe aparecida Muito bem Que benção Que bonito né A gente vê Esses testemunhos Homens que trazem intenções E também agradecimentos A nossa senhora aparecida E lembrando que você aí de casa Pode continuar participando Com a gente Através da hashtag Sou o homem do terço É só você postar Uma foto bonita Que a sua foto pode aparecer aqui Na transmissão do santo terço No santuário nacional Na TV de nossa senhora E você também pode deixar As suas intenções Para a gente rezar Aqui na casa da mãe aparecida Pelo nosso telefone 0300-210-1210 Uma oportunidade também Para você que ainda não faz parte Ver se juntar a gente Na família dos devotos Irmãos Irmãs Jesus é a esperança De todos os tempos E veio habitar entre nós O amor redentor Transforma o coração Do homem e da mulher Superando conflitos E diferenças Sejamos promotores Da comunhão E da fraternidade Entre nós Contemplemos O terceiro mistério Gozoso No terceiro mistério Da alegria Contemplamos O momento mais feliz Da história humana Quando a Virgem Maria Dá-los Jesus Seu Filho querido O Messias Salvador Quando a Virgem Maria Dá-los Jesus Seu Filho querido O Messias Salvador Do Evangelho de São Lucas Naqueles dias Foi promulgado Um decreto De César Augusto Determinando O recenseamento Do mundo inteiro Também José Subiu de Nazaré Para Belém Afim de alistar-se Juntamente Com Maria Que estava grávida Enquanto estavam lá Completaram-se Os dias da gestação Maria deu a luz A seu Filho primogênito Envolveu-o em faixas E o deitou Num presépio Porque não havia lugar Para eles Na hospedaria Celebramos A palavra de Deus Na casa da mãe E conforme ensinam Os estudiosos da Bíblia Os mistérios Da alegria Vão mostrando Os principais capítulos Da história da salvação Uma história bonita Uma história Assumida por Deus E no terceiro mistério Nós contemplamos Este capítulo Tão fundamental E importante Que mostra Numa palavra O realismo Da encarnação Isso é próprio Do cristianismo Em nenhuma Outra religião Deus assume Para valer A nossa condição A nossa natureza Jesus não é Simplesmente Parecido Ou semelhante A nós Ele não tem Simplesmente A forma exterior De homem Não Ele assumiu Para valer A nossa natureza Os nossos sonhos As nossas alegrias Por isso que O concílio Vaticano II Na constituição pastoral Gaudium et Spes Quando descreve Quem é o homem perfeito O concílio vai dizer Que Jesus é este homem Perfeito Modelo Para todos nós Homens do terço O concílio vai dizer Que De tão real A sua encarnação Jesus Pensou com Inteligência humana Trabalhou com Mãos humanas Amou Com o coração Humano Que o mistério Da encarnação Seja O princípio O fim Do nosso encontro Com Deus Encontro De todos os dias Na oração Na família Na alegria De evangelizar Rezemos Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Seus vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Nossa Senhora Mãe do perpétuo Socorro Nossa Senhora da Paz Cantemos Imaculada Maria de Deus Coração pobre Acolhendo Jesus Imaculada Maria do povo Mãe do perpétuo Mãe do perpétuo Mãe do perpétuo Mãe do perpétuo Coração pobre Mãe do perpétuo Mãe do perpétuo Mãe do perpétuo Que estão junto à cruz Irmãos e irmãs Vamos conhecer a história a fé do Lucas Vieira, 12 anos, de Santa Gertrudes, acompanhado pelo Ademir, que é o coordenador do Terço dos Homens. Lucas, com você a palavra. Salve, rainha, boa tarde. Salve, rainha, boa tarde. Eu vou dar meu testemunho sobre minha participação no Terço dos Homens. Eu comecei no Terço dos Homens aos 10 meses, pois meu pai sempre me levava nos encontros e desde então eu fui perseverando. Hoje eu tenho 10 anos e ainda participo do Terço. Além do Terço dos Homens, frequenta atualmente outras três pastorais, que é a Pastoral dos Acóltes e Coroinhas, a Pastoral de Rua e a Pastoral da Juventude. É muito gratificante hoje estar aqui pela primeira vez na Romaria do Terço dos Homens. Participei ontem na sexta, hoje no sábado e amanhã também vou participar. Estou muito feliz por estar aqui, pois esse é o meu presente de aniversário, que eu ganhei do meu pai e da minha mãe. Eu gostaria de falar que eu sou muito devoto de Nossa Senhora de Aparecida e que a gente sempre tem que perseverar em Deus, sempre rezando e convidando outras crianças e homens para que o nosso Terço sempre aumente. Porque isso que estamos fazendo é por Jesus Cristo. Nós estamos evangelizando que a gente sempre chame mais e mais pessoas para que o nosso movimento aumente. Em nome de Jesus, amém. Amém, Lucas! Palma para o Lucas! Ô papai! Ô vovô! Olha que exemplo para você que é pai, você que é do Terço dos Homens. Levem as crianças para o Terço dos Homens. Convidem as crianças. Tem lugar para as crianças no Terço dos Homens. Parabéns, Lucas! Irmãos e irmãs, Jesus é a esperança. Ok. E agora a gente traz mais intenções aqui no Santuário Nacional de Aparecida, ouvindo os nossos irmãos que estão presentes para rezarem o Terço aqui com a gente. Esse meu amigo aqui veio de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Saulo. Sou da Paróquia Bom Jesus de Dourados. E que é a intenção da minha família e todos os homens do Terço da Paróquia Bom Jesus. Vieram com um grupo grande? 50 e poucas pessoas, não recordo direito, mas mais de 50. Poxa, que bênção. Deus abençoe, viu? Todo o povo de Dourados, todos que vieram rezar, estaremos rezando juntos. Então, pelas intenções de vocês. Meu outro amigo aqui veio de Brasília, da capital federal. Como é que é o nome do senhor? Edilson Torres. Edilson, que intenção que você traz, então, nesse momento especial, celebrando a Romaria Nacional do Terço dos Homens, aqui no Santuário. Em princípio, pela paz no mundo. E peço também pelo Terço dos Homens de todo o Brasil. Em especial, da Catedral Militar Rainha da Paz, Brasília. E por todos os amigos que pediram oração. Pela cura e libertação dos meus filhos, Edilson e Geilson. A gente percebe a sua emoção e, certamente, todos os irmãos que estão presentes aqui estarão rezando juntos, viu? Pelas intenções que o senhor traz, sobretudo pela sua família, viu? Obrigado por partilhar com a gente as suas intenções aqui no Santuário Nacional de Aparecida. E que bonita essa primeira lembrança que ele fez, né, irmão Viveiros? Rezando também pela paz, nesse momento conturbado que a gente vive no planeta, que a gente possa lembrar daqueles nossos irmãos que mais sofrem, sobretudo nos locais que enfrentam guerras. Muito bonito o testemunho. Irmãos e irmãs, vós todos sois irmãos e irmãs. Assim nos confirma a campanha da fraternidade. Toda pessoa tem direito de viver com dignidade, experimentar a alegria do Evangelho e ser feliz em todas as pessoas. Contemplemos agora o quarto mistério gozoso. No quarto mistério da alegria, contemplamos O momento em que Maria e José vão ao templo Para apresentar a Deus Pai onipotente Jesus, seu Filho, o Messias Salvador Para apresentar a Deus Pai onipotente Jesus, seu Filho, o Messias Salvador Leitura do Evangelho de São Lucas E quando se completaram os dias para eles se purificarem, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo Que não morreria antes de ver o Messias do Senhor Simeão dirigiu-se ao templo E tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo Agora, Senhor, podeis deixar ir em paz vosso servo Porque meus olhos viram a vossa salvação Somos homens do terço Somos homens de família E esse mistério nos faz olhar Para a Sagrada Família de Nazaré E olhamos, sem dúvida nenhuma Para José e Maria José, homem discreto Pouco mencionado na Sagrada Escritura Mas um homem sem precedentes Na história da salvação Um homem justo Que foi capaz de acolher o menino e sua mãe Oferecendo à Sagrada Família uma esperança Um horizonte, um destino, um futuro É a nossa missão Como homens do terço É também a nossa missão Como homens de família E a figura de José Continua brilhando Sobre cada um de nós Inspirando nossas atitudes Inspirando A nossa fé em Deus José e Maria Apresentam o menino Colocando nas mãos de Deus A própria vida As esperanças O entusiasmo e as alegrias Nós hoje, nesta tarde Também nos apresentamos Diante de Deus E na figura de José Rezamos Por todos nós Que somos pais de família Que amamos nossa família Rezemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Amém 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 Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como é a vida Em sempre Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Levai-nos Levai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Sagrada família Santos e santas De Deus Rogai por nós Cantemos Viva Mãe de Deus E nossa Sem pecado Concebida Viva Virgem Imaculada Ó Senhor Senhora Aparecida Aqui estão Vossos Devotos Cheios de Fé Incendida De conforto E de esperança Ó Senhor Ó Senhor Aparecida Levante o seu terço Levante a sua voz Viva Mãe de Deus Viva Mãe de Deus E nossa Sem pecado Concebida Viva Virgem Madulada Ó Senhora Aparecida Vamos conhecer o testemunho do Renato Júnior Da paróquia de São Francisco Da cidade de Divinópolis Cidade Pará de Minas Salve Maria Salve Maria Em 2013 fui diagnosticado com uma doença rara Autoimune Chamada dermatopolimiosite Essa doença ataca os músculos Astrofia Provocam dores musculares E tira os movimentos das pernas e dos braços Já faz 10 anos que eu luto contra ela Sem nunca perder a fé Em 2017 Nosso grupo do Terço dos Homens Foi convidado para participar da Santa Missa e do Terço Durante a Romaria Nacional Eu passei muito mal Tive muitas dores Mas na hora da consagração Nosso Bispo Dom Gil Dom Gil Levantou o corpo de Cristo Eu olhei para Jesus e pedi Quero ser pai Mesmo que eu fico com a dor E falei para Nossa Senhora Oh mãe Fala para o teu filho Me ajudar Na semana seguinte Fui ao médico Com muitas dores E ele me disse Que eu poderia perder o fígado Ou a vir a óbito E que teria que me receitar um remédio Que provoca sangramentos pelas vias Também deixaria estéril Rapidamente Disse ao médico Que preferia ficar com a dor Pois queria ser pai Mas sem esse remédio Eu poderia perder a vida Então Ele me deu um prazo De 60 dias para ser pai O prazo passou Minha esposa não ficou grávida Tive que iniciar o medicamento No dia 21 de outubro Cheguei em casa Em cima da mesa Estava um papel escrito Tudo no tempo de Deus Junto a imagem da Sagrada Família Um borezinho A minha esposa estava grávida Chorei muito Olhei para o quadro de Jesus E falei Meu Senhor e meu Deus Te honrarei até o último dia da minha vida Hoje O nosso filho Miguel Fernando De 5 anos e 9 meses Ele é o nosso milagre Eu ainda continuo na luta contra a doença Mas com meu filho Minha esposa Estou mais forte E esse ano Com a graça de Deus Estou no texto dos homens Com eles Amém Amém Aí Miguel Benção de Deus Miguel Que Deus o abençoe Para Deus Nada é impossível Vamos colocar mais algumas intenções Agora a gente traz aqui Intenções que vem Lá do interior Do estado de São Paulo Mais na região norte Aqui do nosso estado Estou com meu amigo Eduardo De Morro Agudo Aqui no nosso estado Eduardo Fala para a gente Que intenções que você traz Nesse dia especial No Santuário Nacional de Aparecida Uma boa tarde a todos Salve Maria Salve Maria Gostaria de agradecer a Deus E Nossa Senhora Por esse momento maravilhoso Porque eu estou aqui Como o único filho de São José Porque a nossa Romaria Já vai fazer quatro anos Que não vem Mas não por isso Eu deixei de vir No ano retrasado Eu vim com a cidade De São Joaquim da Barra Que o meu pai faz parte No ano passado Com Orlândia E esse ano Eu gostaria de agradecer O irmão Celso Da cidade de Pontal Que pôde me dar a graça De estar na casa da mãe Eu só tenho a agradecer E louvar Porque ela é maravilhosa Apenas isso Porque Eu nunca desisti Sempre persisti Até comentei com a irmã Na hora que veio pegar meus dados aqui Já vai fazer cinco anos Que eu tento rezar Uma ave maria Não foi do jeito que eu quis Mas foi do jeito da mãezinha Eu só tenho a agradecer Muito obrigado Amém Eduardo Obrigado Viu pelo seu testemunho E força pra você Nessa caminhada Pra voltar a trazer então A sua Romaria Trazer força Pro movimento do texto dos homens Na sua comunidade E aliás É sempre um momento Especial Para os devotos E os romeiros Que vêm até aqui Lembrarem das suas comunidades Principalmente aquelas Que estão em festa Que estão em jubilé Eu vou conversar com o meu amigo aqui Como é que é seu nome? Marcos Lagato Vem de que cidade, Marco? Bauru E fala pra gente então Que intenção que você está trazendo aqui Representando a sua comunidade? Primeiramente Pelos meus oito irmãos Que nós precisamos muito de oração E pelo paroco nosso Da nossa São Cristóvão Marcos Nosso paroco Diretor espiritual O Rodrigo de Paula Pela nossa diocese Que está fazendo o jubileu De 60 anos Para nosso Dom Rubens Que é um homem muito abençoado E que Nossa Senhora Lhe dê muita força Que ele é um homem maravilhoso Amém Obrigado então Por trazer a sua intenção A sua colaboração Aqui com o nosso texto E a gente quer rezar então Por todas as comunidades As paróquias As dioceses Arquidioceses Por esse nosso Brasil Para que sigam Firmes com fé Na sua caminhada Missionária Uma igreja cada vez Mais missionária E cada vez Mais presente Perto do seu povo Irmão Viveiros Ok Irmãos e irmãs A amizade social Não exclui ninguém Todos são chamados A construir Um mundo de fraternidade De justiça E de paz Façamos o nosso Encontro de amor Com o nosso Senhor Jesus Cristo E com nossos irmãos e irmãs Contemplemos o quinto mistério Gozoso O quinto mistério da alegria Contemplamos O caso misterioso Que se perde no templo Contrariando seus pais Mostrando ser ele O Messias salvador Que se perde no templo Contrariando seus pais Mostrando ser ele O Messias salvador Do evangelho de São Lucas Os pais de Jesus Iam todos os anos A Jerusalém Para a festa da Páscoa Quando Jesus tinha 12 anos Subiram para lá E passados os dias da festa Quando estavam voltando Ficou em Jerusalém O menino Sem que seus pais O notassem Depois de três dias O procurando O encontraram no templo Sentado no meio Dos doutores Ouvindo-os E os interrogando Sua mãe lhe perguntou Filho Por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu Te procurávamos Cheios de aflição Jesus respondeu Por que me procuravas? Não sabias Que devo estar Naquilo que é de meu pai? Sempre na companhia Do evangelho De São Lucas Os mistérios Da alegria Mostram A infância De Jesus E o quinto mistério É o último capítulo Dessa infância Jesus Já é um adolescente A próxima vez Que o texto bíblico Fizer referência A Jesus Ele já vai estar No início Da sua vida pública E esse mistério Nos faz pensar Também No chamado vocacional Chamado para os nossos filhos Para os nossos netos Homens do terço Prestem atenção Nos seus filhos Nos seus netos E rezem por eles Para que Deus Faça Ressoar em seus ouvidos Em seus corações O chamado vocacional O chamado para a vida religiosa O chamado para a vida presbiteral Nós somos homens do terço Somos homens de família Amamos nossos filhos Mas também somos homens da igreja Queremos amá-la e servi-la Não tenham medo De oferecer seus filhos e netos Para o serviço do reino Para o serviço do evangelho Rezemos Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como é o meu princípio Amém Ó meu bom Jesus Nossa Senhora da Esperança Nossa Senhora da Perseverança Irmãos e irmãs Quero convidá-los a ficar em pé Todos que puderem Por gentileza Fiquem em pé Voltemos nosso olhar Para a imagem De Nossa Senhora Aparecida Convido você A colocar as suas mãos Postas Como estão as mãos Da imagem De Nossa Senhora Vamos pedir A perseverança E vamos agradecer Rezando A Salve Rainha Salve Rainha Vida doçura Esperança Nossa Salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo Chorando Neste vale De lágrimas Eia pois Advogada Nossa Estes Vossos olhos Misericordiosos A nós Volvei E depois Desse Desterro Mostrai-nos Jesus Bendito Fruto Do vosso Ventre Ó Clemente Ó Piedosa Ó Doce Sempre Virgem Maria Na companhia De Dom Gil Antônio Arcebispo Metropolitano De Juiz de Fora E Bispo Referencial Para o Terço Dos Homens Queremos Uma vez Mais Nos consagrar A Deus Por intercessão Da Mãe Aparecida Ó Maria Santíssima Estenda Suas Mãos Pelos méritos De Nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa Querida Imagem De Aparecida Espalhais Inúmeros Benefícios Sobre Todo Brasil Eu Embora Indigno De Pertencer Ao Número Dos Vossos Filhos E Filhas Mas Cheio Do Desejo De Participar Dos Benefícios De Vossa Misericórdia Prostrado Aos Vossos Pés Consagro Vos O Meu Entendimento Para Que Sempre Pense No Amor Que Mereceis Consagro Vos A Minha Língua Para Que Sempre Vos Louve E Propague A Vossa Devoção Consagro Vos O Meu Coração Para Que Depois De Deus Vos Ames Sobre Todas As Coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós Que O Cristo Crucificado Deu-nos Por Mãe No Ditoso Número De Vossos Filhos E Filhas Acolhei-me Debaixo De Vossa Proteção Socorrei-me Em Todas As Minhas Necessidades Espirituais E Temporais Sobretudo Na Hora Da Minha Morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E Com a Vossa Poderosa Intercessão Fortalecei-me Em Minha Fraqueza Afim De Que Servindo-vos Fielmente Nesta Vida Possa Louvar-vos Amar-vos Dar-vos Graças No Céu Por Toda Eternidade Assim Seja Cantemos Dê-nos Abenção Ó Mãe Querida Nossa Senhora Aparecida Dê-nos Abenção Ó Mãe Querida Nossa Senhora Aparecida Abenção Sorteio Ô irmãos e irmãs O ano passado O grupo do Terço dos Homens De Itabira Foi sorteado Com a imagem E esse grupo Trouxe aqui a imagem Depois de um ano inteiro De missão De oração E agora Meu querido irmão Nós vamos fazer O sorteio Para qual grupo Vai levar Essa imagem Para um ano De missão Então todos os grupos Que fizeram O seu cadastro Nesse momento Vai ter a oportunidade De concorrer De levar a imagem De Nossa Senhora Então o Padre Eduardo Nesse momento Escolhe O grupo Ganhador Da imagem De Nossa Senhora Aparecida Para este ano De 2024 Até Fevereiro De 2025 Quem quer ganhar Atenção Preparando Padre Eduardo Paróquia Santa Luzia Da cidade de Havanhandava Minas Gerais Cujo coordenador É Pedro Luiz Fernandes Filho Uma salva de palmas Para o grupo De Anhandava Minas Gerais Cadê esse grupo? Está aqui Está aqui Onde está Esse grupo Já está aqui O pastor Como é que é o nome Do senhor Padre? Padre Sérgio Lenine É o parco Dessa paróquia? Parco da paróquia De Santa Luzia De Havanhandava De Ossese De Lins Uma salva de palmas Para a paróquia De Que bênção Que graça Padre Sérgio Parabéns Parabéns Ao seu grupo E agora Irmãos Irmãs Padre Eduardo A nossa gratidão Nosso muito obrigado A todos vocês Queridos homens do terço A nossa programação Continua Nós temos Na tarde de hoje Na noite de hoje Atividades próprias Para o terço dos homens E amanhã A missa Das oito horas da manhã A missa De envio Celebrando a nossa alegria A nossa alegria De celebrar A palavra de Deus Na casa da mãe Gostaria de chamar Dom Gil Antônio Para que nos dê A bênção final Queridos irmãos Irmãs Vocês que estão Aqui no santuário E aquele que nos acompanha De casa Primeiramente Primeiramente Quero anunciar A décima Sétima Romaria Do terço Dos homens A casa Da mãe Aparecida Será Nos dias 14 14 15 e 16 de fevereiro De 2025 14 e 15 16 de fevereiro Do próximo ano Estaremos aqui de volta Convoco Conoco em nome Eu tenho Eu tenho Eu tenho vocês Eu tenho vocês como filhos Eu tenho vocês como filhos Como pessoas A quem Nossa Senhora Me pediu para acompanhar de perto A quem Jesus Deus Me enviou para ajudar um pouquinho Esse ano eu faço 25 anos de bispo No dia 16 de outubro Dia de São Geraldo Então eu quero pedir a vocês Rez uma ave maria para mim Naquele dia 16 de outubro Quando estarei agradecendo A nosso senhor Pelos 25 anos de bispo Muito obrigado a vocês A bênção agora Para encerrar o nosso Terço e nosso momento de consagração Senhor esteja convosco Cristo está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Seja bendito o nome do Senhor Agora e para sempre Glória a intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Nessa sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho é Espírito Santo Amém Homens do Terço e Terço Hoje ainda Às 20 horas e 30 minutos Lá na tribuna onde houve a missa de manhã O grande musical Canções de Amor e Fé Hoje todos estão convidados Amanhã às 8 horas Teremos a missa do envio E em seguida um grande show Na terra da Padroeira E a missa de encerramento Às 18 horas Agora levante os braços Lá no alto Viva Senhora Aparecida Viva Cristo Viva o Terço dos Homens Uma salva de palmas Uma salva de palmas A Jesus A Maria E a José Se há uma novidade para o próximo ano Da Romaria Combinando com o nosso querido padre Eduardo Catalfo Reitor deste santuário Coordenador desta festa linda De Nossa Senhora Que é a Romaria do Terço dos Homens E vendo o crescimento Do número de padres Que nos acompanham Que comparecem aqui Nesta Romaria Nós o ano que vem Vamos ter um momento especial Para os padres Para os diretores espirituais Do Terço dos Homens Sejam eles diocesanos Paroquianos Ou das províncias eclesiásticas Este encontro Será Logo depois Desta tarde de louvor Deste momento do Terço Aqui no santuário Então os padres que estão aqui E aqueles que nos acompanham de casa Queiram estar presentes no ano que vem Após o Terço Para um encontro especial conosco Sobre direção espiritual Do Terço Dos homens Também estamos lançando Vamos lançar Um Terço Terço oficial Do Movimento Terço dos Homens do Brasil Está sendo pensado Está sendo fabricado já Esse Terço Vocês vão ter um Terço Então oficial Claro que cada Terço É Terço Mas nós vamos ter um símbolo Que vai nos unir Em todo o Brasil Um Terço bem bonito Que vamos fazer Padre Eduardo Catalfo Está também Organizando essa parte Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Salve Rainha Salve Rainha Obrigado irmãos Obrigado a todos Que celebraram Aqui na Basílica Obrigado a você Que celebrou Através da Rede Aparecida De Comunicação Então nós teremos Hoje ainda Às 20 horas e 30 minutos O show Canções de amor e de fé E amanhã Missa das 8 A missa de envio E às 18 horas A celebração de encerramento Obrigado a todos Cantemos o cântico final Ó Mãe e Rainha Do Santo Rosário Mãe a de Viral